O surto recorde de gafanhotos está devastando os Estados Unidos. O país que já sofre com a seca e com uma onda de calor extremo, enfrenta agora um dilema sobre como controlar os bilhões de insetos que estão destruindo campos e lavouras. A correspondente Evelyn Bassos traz os detalhes. Royce nasceu e foi criado nesta fazenda. Tem 70 anos e diz que nunca viu nada igual. O surto de gafanhotos já afeta pelo menos 15 estados americanos, que há um mês veem as lavouras e pastagens serem devastadas. Estamos falando de cerca de 7 bilhões e meio de gafanhotos, conta este cientista da Universidade de Utah. Os insetos costumam ser controlados pelos fazendeiros, mas neste ano foi diferente. A seca e as ondas de calor históricas registradas no Hemisfério Norte fizeram explodir uma superpopulação de gafanhotos. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ainda não é possível saber a extensão dos danos, porque a infestação deste ano ainda está em evolução. Ela só deve acabar quando terminar o verão aqui no país, no dia 22 de setembro. Os insetos estão causando danos à fruticultura, à apicultura e destruindo pastagens e plantações de milho, trigo, cevada e alfafa. Preocupadas com o possível desequilíbrio do ecossistema e com as grandes perdas econômicas, autoridades anunciaram que estão tentando conter os insetos ao tratar centenas de milhares de hectares com inseticidas. Mas para ambientalistas, a aplicação dos químicos pode agravar o problema no futuro.